Fala galera, beleza? E aí, como é que vocês estão? Você está no canal Alex Frost Games, eu sou o Alex Sander Frost E hoje a gente vai colocar na telinha aí mais um easter egg pra vocês E pra você não perder nem este vídeo, nem as lives, nem dicas, nem tutorial, nem nada do canal Já vai se inscrevendo aí, clica no sininho, clica no gostei e comenta ao final do vídeo o que você está achando desse vídeo e dos outros vídeos aqui do canal Aqui, é por aqui Eu fui derrotar um behemoth por aqui e encontrei uma casinha Eu vou mostrar pra vocês o que é que tem nessa casinha Ela é alguma coisa por aqui, ó A gente vai chegar até lá e vai olhar pra ver o que é que tem Vamos descer aqui Daqui a gente parte pra procura Cuidado porque aqui tem área de behemoth, aqui tem área de muita gente Isso pode prejudicar o seu rolezinho aqui Ó, chegando nesse rio Eu vou marcar de novo aí no mapa Chegou aqui no rio, ó Canais Você vê uma estação aqui, ó De Patrulha Murmul E tem Erick Creek Perto aqui, ó Tem uma ponte Nesses pontos aqui Nesse rio Você chega bem aqui, ó Bem aqui E olha o que a gente vai encontrar Seguindo o rio Se você tem medo, não visualize Olha o que tem aqui, ó Reconhece? Conhece esse balão? Cadê você? Pennywise Aí, foi embora E é isso Esse aqui foi mais um easter egg do It Opa, e chegou Confronto Bem nessa hora O It chamou Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado também desse easter egg Se gostou já, comenta aí embaixo o que você achou Compartilha nas suas redes sociais Pra chamar os amigos também pra cá E até o próximo vídeo Obrigado e fui!